E a direção do Lar São Vicente de Paula foi buscar o carro zero quilômetro que recebeu de doação da Unipar. Após participarem de um jantar beneficente da OPECAM, a reitoria da universidade foi contemplada com o veículo zero quilômetro e decidiram em um gesto de solidariedade passarem o carro para a entidade que atende mais de 90 idosos. Então, nós retiramos esse veículo ontem. Esse veículo foi doado pelo doutor Cássio e a doutora Viviane da Unipar, que eles ganharam num bingo da OPECAM e doaram ao Lar. O Lar tem uma Kombi e uma van, porém tinha necessidade de um carro para fazerem as visitas e transportarem os doentes. A presidente da instituição disse que já usaria o carro para buscar um idoso em Cruzeiro do Oeste. Nós temos um idoso que foi para o Cruzeiro do Oeste segunda-feira e ele não voltou. Ele está lá, nós já ligamos no hotel, aliás, o hotel ligou para a gente e nós vamos ter que buscá-lo, porque ele não quer voltar para o lar, mas ele foi sem documentos, sem nada, porque ele ia voltar no mesmo dia, foi o que ele disse para nós. Então já vai utilizar. Então a nossa assistente social já vai utilizá-lo. O Onyx Zero Quilômetro está à disposição dos idosos. O Onyx Zero Quilômetro está à disposição dos idosos. O Onyx Zero Quilômetro está à disposição dos idosos. O Onyx Zero Quilômetro